Hoje eu não quero saber Vou partir pro rolê É o fim da quarentena Não sei se eu pego AXT ou AXRE Pra instigar as morena Camarote e um do bom Whisky e Xandom E também vários esquema 18k tá no pescoço Os kits valiosos Nós tá roubando a cena As mina brisada no ouro E pros curiosos Nós ganhou na mega cena E quando o dia amanhecer Vai ser só se me prever Vai em casal com a morena Hidromassagem pode crer Um beck vou acender E tá canela sem pena Quando eu for levar você Hoje eu não quero saber Vou partir pro rolê É o fim da quarentena Não sei se eu pego AXT ou AXRE Pra instigar as morena Camarote e um do bom Whisky e Xandom E também vários esquema 18k tá no pescoço Os kits valiosos Nós tá roubando a cena As mina brisada no ouro E pros curiosos E pros curiosos Nós ganhou na mega cena E quando o dia amanhecer Vai ser só se me prever Vai ser só se me prever Vai em casal com a morena Hidromassagem pode crer Hidromassagem pode crer Um beck vou acender E tá canela sem pena Quando eu for levar você Quando eu for levar você Sei que tu vai dizer Que valeu muito a pena Tu vai pegar meu DDD Só que eu não vou responder O que eu não quero problema Tu vai pegar meu DDD Só que eu não vou responder O que eu não quero problema DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas